Jornal da Manhã. Adilson Martins tem detalhes do América. Boa noite Adilson. Olá Cirilo, boa noite pra você e pra quem está acompanhando a turma do Bate Bola nesta sexta-feira. Bem Cirilo, jogadores do América depois da derrota pra equipe do Operário, o time do América, os jogadores do América, eles retornaram aos treinamentos na manhã desta sexta-feira no CT Lana Drummond. Os jogadores titulares, eles fizeram trabalhos na academia, né? Trabalhos internos aí e aqueles que são considerados reservas ou que não foram para Ponta Grossa fizeram uma atividade em campo. O América que busca, né? Eh a vitória, vai buscar a vitória na próxima segunda-feira, nove da noite, no Independência contra a equipe do esporte. O América tem ainda uma pontinha de esperança de quem sabe conquistar uma vaga pra Série A em dois mil e vinte e cinco, mas essa chance ela é mínima, né? Apenas um por cento, o América tem aí cinco jogos pra poder fazer, pra encerrar esta Série B do Campeonato brasileiro, então vamos aguardar mais dois treinamentos, amanhã pela manhã e no domingo também pela manhã a última atividade pro jogo da segunda-feira. Lembrando que o volante capitão Juninho, ele cumpriu a suspensão e tem volta ao meio campo do América. Fica a interrogação se o lateral esquerdo Marlon terá ou não condições, o América ainda não se pronunciou em relação ao jogador que saiu sentindo a coxa. E o América, Cirilo, ele comunicou a saída do gerente de mercado, André Martins, ele foi contratado no final de dois mil e vinte e três e o América eh comunicou o seu desligamento hoje do clube e então Cirilo amanhã pela manhã tem treinamento no CT Lana Drummond e o técnico Lisca vai montando a equipe pro jogo de segunda-feira nove da noite no Independência contra a equipe do esporte que hoje é a segunda colocada no Campeonato Brasileiro da Série B perde no saldo de gols pra equipe do Santos. Volto com você Cirilo. Valeu Adilson seis e trinta.